Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à sua aula de inglês. Eu sou a professora Cíntia Rodrigues, ó, é um prazer pra mim, tá? Pra eu poder dar essa aula pra vocês. E, ó, eu espero que vocês tenham comprometimento também de estudar todos os dias, hein? É burn the midnight oil mesmo, é estudar, estudar muito, memorizar todas essas dicas que eu tô dando pra vocês, tudo bem? Então, vamos começar falando sobre prefixos e sufixos. Vamos primeiro à definição, tudo bem? Vamos começar. Prefixo, eles têm como principal função a mudança da classe gramatical de uma palavra. Por exemplo, a palavra impolite, que significa mal-educado, que é a junção da palavra polite, que significa educado, com o prefixo im. Então, nós temos agora uma outra palavra. Nós temos a palavra impolite, que significa mal-educado, certo? Então, agora nós vamos ver um grupo de palavras. Ó, pega a canetinha, pega o caderninho, vamos anotar? Vamos lá. A primeira palavra, nós temos o radical necessary, certo? Então, nós vamos acrescentar o prefixo an, e essa palavra vai se transformar na palavra desnecessário ou não necessário. O radical behave significa agir, certo? Ao acrescentar o mês, o prefixo, nós temos a palavra agora agir mal ou agir de modo errado e incorreto. O verbo do, ao ser acrescentado o prefixo re, nós temos agora a palavra refazer, redo. A palavra agree significa concordar. E ao acrescentar o prefixo dis, eu tenho outra palavra, discordar. A palavra correct significa correto. E ao acrescentar o prefixo in, nós temos a palavra incorreto. Ok? Mais um exemplo também com do, que é o verbo fazer. Ao acrescentar o prefixo an, nós temos a palavra desfazer, certo? A palavra sense, que significa sentido. Ao acrescentar o prefixo non, agora vai mudar para não fazer sentido ou sem sentido. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar? Sufixos. Primeiramente, a definição. Eles têm como principal função a mudança da classe gramatical de uma palavra. Vocês reparem que eles são gêmeos, né? A parte do prefixo parece muito com a do sufixo. Então, há automaticamente uma mudança na classe gramatical. Por exemplo, a palavra happiness, que significa felicidade, ela é uma junção da palavra happy, que é um adjetivo, com o sufixo ness. Então, é só prestar atenção. Há uma mudança total de feliz para felicidade. E também, vamos a alguns outros exemplos. Tudo bem, pessoal? Aqui nós temos o adjetivo happy, que se transforma na palavra felicidade, happiness. A partir do momento que eu acrescento o ness, tá? Como sufixo. Lembra, sufixo é a parte que vem depois do radical. O adjetivo good, que significa bom ou boa, se transforma na palavra bondade, goodness. Ó, fica atento, e às vezes você precisa mudar alguma letrinha. Bora voltar para o happiness? Cadê o y? Se transformou em i. Tudo bem? Agora vamos para o hard. Hard significa árduo, difícil. Ele se transforma no adverbio hardly, a partir do momento que eu acrescento li, o sufixo li. Agora, a palavra pain, que significa dor. Ela se transforma na palavra doloroso, tá? A palavra painful. E aí, presta atenção no fall, no finalzinho, né? No sufixo f-u-l. Existem outras palavras que eu posso acrescentar. Pessoal, não são só essas, existem várias. Faz as tuas anotações, coloca no caderninho. Ó, a palavra adore, significa adorar. E ela se transforma na palavra adorable, tá? Que é um adjetivo adorável. Também nós temos a palavra kind, que ao acrescentar o nes, significa bondade. Então, vocês prestem atenção que se fizer uma listinha, não vai ficar tão difícil de memorizar. E também, a palavra use, na verdade, use, ele pode ser usado como verbo também, o verbo usar. E se transforma em useful, que significa útil. E é isso, pessoal. Esses foram os prefixos e os sufixos. Espero poder ter ajudado vocês. Cadê o caderninho? Tá tudo anotado? Ó, burn the midnight oil, como eu falei, tá? Queimar pestana e varar a noite estudando pra fazer uma excelente prova de inglês no Enem. Certo? Então, boa sorte pra todo mundo e até a próxima.